Oi pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo jóia? A gente espera que sim, a gente sempre espera que sim, né? Começando aqui mais um vídeo pra vocês, bem-vindo ao ALM. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Se você já é inscrito, vai deixando aquele joinha que você já sabe como é que funciona. A gente tá aqui hoje para repostar um vídeo. Justamente, repostar um vídeo. O vídeo que a gente já tinha postado aqui, um vídeo que foi muito comentado, foi muito querido por vocês, alguns de vocês, e um vídeo que vocês, alguns de vocês eu creio que não viram ainda, vocês que chegaram aqui agora, a gente teve que tirar por causa que alguma coisa lá referente a uma música que tava no vídeo, foi requerido direitos autorais, a gente teve que tirar, porque a gente trabalha assim, né? Seguindo as regras. A gente teve que tirar, mas não tem problema não. A gente vai postar agora de novo. Você que já viu o vídeo, revê de novo, mata a saudade. Você que ainda não viu, aproveita e vê uma história de uma novela que, assim, ao meu ver, foi uma das melhores que já fizeram na temática lésbica. E é isso. Vamos falar do vídeo. Jade e Altea. Altea Guevarra é uma talentosa promotora de casamento filipina, que está começando a expandir seu nome e o nome de sua empresa no país. Jade e Tantinco é a filha caçula de um importante empresário. É a única herdeira mulher de um verdadeiro império. O destino das duas se cruza quando o irmão mais velho de Jade vai se casar e Altea é contratada para organizar a cerimônia. À primeira vista ela se apaixona, mesmo sem trocar em uma única palavra. Mas a história começa mesmo a se desenrolar após se conhecerem e se tornarem grandes amigas. Aliás, a se desenrolar não, é exatamente o oposto. Ambas se veem presas numa teia perigosa e repleta de armadilhas. De início Jade se recusa a aceitar que esteja sentindo ser envolvida por uma mulher, mesmo porque ela tem um namorado e nunca imaginou vivendo um relacionamento homoafetivo. Com o passar do tempo ela percebe que sua fase de descoberta, de fase não tem absolutamente nada, entrando numa batalha interna entre honrar o sobrenome da família ou ser feliz ao lado de quem seu coração escolheu. Mas quer saber quando tudo acontece de verdade? É quando o inevitável romance vem à tona. Sério, se você acha que Romeo e Julieta foi a história mais dramática que já existiu, vai se preparando para mudar de ideia. TRMD, como os fãs gostam de chamar, é uma trama impactante que te fará chorar, rir, refletir e chorar mais um pouquinho. Vai se preparando para muita emoção. Estrelada pelas lindíssimas Glaze de Castro como Altea e Rian Ramos como Jade, a telesérie aborda como temas principais o amor, mas também a intolerância, sendo capaz de despertar nos telespectadores várias sensações simultaneamente. E a melhor parte, ela pode ser assistida aqui no YouTube gratuitamente. Gente, não tem erro pessoal, basta colocar como está aparecendo aqui na tela e claro, ir preparando a pipoca. Vale super, super a pena. Eu garanto que você não vai se arrepender. ELENCO Amanda Tantinco Interpretada por Glidel Mercado Oscar Tantinco Interpretado por Tantai David Lindyoko Interpretado por Luiz Alande Paul Tantinco Interpretado por Mike Tan Sei Lili Sei Lili Interpretado por Xena Halili Uila e Xena Hortalesa E é claro, Altea e Jade Interpretada por Glaze de Castro E Rian Ramos É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado da história Vocês que não assistiram ainda, corre e assiste Como eu falei aí, está disponível aqui no YouTube Isso vai colocar o nome certinho que vocês vão encontrar E assim, é uma novela muito, muito, muito bonita Se prepara para ter emoção do começo até o finalzinho Que eu e a Rê adoramos, né Rê? Exatamente Exatamente Então é isso, assiste E espera a gente A gente vai voltar logo, logo com outro vídeo Essa semana ainda para vocês, tá bom? Ah, não esquece Deixe seu like aqui Eu sei que você já é saindo sem deixar Não esquece Deixe o like aqui embaixo Deixe o like mostrando que você gostou do vídeo Para você receber mais notificações do nosso canal E para outras pessoas receberem também Tá bom? Essa forcinha aí Agora sim, até o próximo vídeo E para outras pessoas receberem também Tchau